Murilo Azevedo lançou E aí Murilo Azevedo Essas mina tá demais pra mim hein cachorro E pra tu E azevedo Azevedo Murilo Eu vou, eu vou convocar as dez mais top do baile Pra fazer uma social Festa de Natal Vai ser bem diferente, bem gostoso Pepepeca contra pau Oi Pepepeca contra pau Murilo Azevedo animal Oi Pepepeca contra pau Murilo Azevedo animal E aí Murilo Azevedo Já é Natal hein cachorro Demais pra mim Não sei pro Murilo Azevedo O grave bateu, estremeceu o crelo Das novinha do baile Cê tá sensacional Eu quero você como um presente de Natal Eu quero você como um presente de Natal Demais pra mim Não sei pro Murilo Azevedo O grave bateu, estremeceu o crelo Das novinha do baile Cê tá sensacional Cê tá sensacional Eu quero você como um presente de Natal Eu vou convocar as dez mais top do baile Pra fazer uma social Festa de Natal Vai ser bem diferente, bem gostoso Pepepeca contra pau Oi Pepepeca contra pau Murilo Azevedo animal Oi Pepepeca contra pau Murilo Azevedo animal E aí Murilo Azevedo Já é Natal hein cachorro Demais pra mim Não sei pro Murilo Azevedo O grave bateu, estremeceu o crelo Das novinha do baile Cê tá sensacional Eu quero você como um presente de Natal Eu quero você como um presente de Natal Demais pra mim Não sei pro Murilo Azevedo O grave bateu, estremeceu o crelo Das novinha do baile Cê tá sensacional Eu quero você como um presente de Natal 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 Eu quero você como um presente de Natal